Dois minutinhos de Ricardinho, hein? Não é isso? Rebaixar. Isso aqui é o fim do quadro. Explicando pra galera, foi um quadro que eles tinham que cravar quem ia salvar e quem ia ser rebaixado. Isso aí é no fim do quadro, quando o Vitor Lopes fala que ficou legal. Como ficou, ficou legal. E aí você vai ver a reação do Ricardinho. Foi no de placa de hoje. É. Salvaram o Vasco. O Vasco pós-Ramon Dias. É um time que tem grandes chances de não cair mesmo. E empurraram três Alviverdes e o Santos. Rapaz. Graças a Deus, então tá bem legal assim. Quer dizer, não tão legal assim pra essas coisas. Já olha... Olha a cara do danado já. Vou voltar aqui. Olhem pro Ricardinho. Tá bem legal assim. Faltou. É isso mesmo? Faltou. O Iabá tem verde também, mas não é verde branco. O Iabá tem verde também, mas não é verde branco. O Iabá tem verde verde. Graças a Deus. Então tá bem legal assim. Quer dizer, não tão legal assim pra essas torcidas, né? Mas que bom que o outro verde branco não tá aí. Você sabe que em alguns momentos... Sobe tela aí, produção. Algumas coisas podem voar nesse programa aqui. É? Podem voar? Não. Então, ó. Olha lá. Vai salvar. Olha. Tu não vai fazer não, né? Faz o Elkabong. Olha que... Caralho! Não é hoje em dia, se segura, cara. Ele tá pensando... Ele tá pensando muito, cara. Olha lá. Vai salvar. Olha, olha, olha. Tu não vai fazer não, né? Faz o Elkabong. A carinha. A carinha dele. Cara, se eu quebrar isso aqui, eu vou ter que pagá-lo ponto de luz no mês que vem. E aí, eu sobro um pouco ali. Pá, tem que fazer a conta aqui. Quanto que a conta de luz vai dar? Porque isso aqui vai ser 400 reais. Isso... E vai... Olha a conta. A cabeça dele na matemática tá rodando. E a matemática de conta ele vai perder dinheiro. Olha que ele fica bravo, velho. Não é hoje, né? E cadinha, se segura. Não é hoje, mano. Não é hoje. Não é hoje. Não é hoje. Não é... Você vai quebrar o cavaquinho. Eu tô muito tenso. Não faz isso. É isso. Quebrou? Ele vai quebrar o cavaquinho. Fala agora que tá bom. Fala agora que tá bom aí quem que vai cair. Pode falar. Fala aí quem que vai cair. Pode falar. O que é que você fez armado, né? Armado nada. Tirou de sério esse fruto, Lopes. Se quiser encerrar o programa... Eu tô em choque. Moleque! Eu tô em choque! Mano! Isso... Ô, PJ, isso não foi combinado. Não, não foi combinado. Cara, é porque eu sei que não foi combinado. Eu cravava que ele nunca ia fazer isso. Olha... Moleque, eu tô totalmente em choque, mano. O cavaco é do Vitor Lopes, tá? Não é da TV. Olha a cara do Vitor Lopes. Não! Eu tô em choque! Caralho, eu tô em choque! É... Caralho! Moleque! Eu ia ficar muito puto! Pô, eu ia sair pegando! Brum, 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 brum! Foda-se! Moleque, eu tô incrédulo, cara! Eu tô incrédulo! E se segura, cara! Mas não é hoje, mas não é hoje. O bagulho é... Cara, gente, o bagulho é cheio! Lembraram aqui no chat? Que joelho do Ricardinha, tá? Gente, vocês estão entendendo? O... O cavaco ainda é cheio de autógrafo! Não é caderno! Não é hoje! Não é... Você vai quebrar o cavaco aqui? Eu vou ficar... Não faz isso, não faz isso! Não faz isso! É isso! Moleque! Olha o cavaco! Hoje... Olha agora! Você vai quebrar o cavaco aqui... Não, não faz isso! É isso! Quebrou? Ele vai quebrar o cavaco aqui... Olha o pete! Olha o pete! O Mauro Verde tá em choque O Mauro Verde Caralho O Mauro Verde tá paralisado Fala agora que tá bom Fala agora que tá bom Pode falar Fala aí Pode falar Armado nada Tirou de sério esse Futo Lopes Se quiser encerrar o programa também pode cair Mas quebrou a cadeira ontem Cara Amanhã estamos de volta na Mural 10h30 a gente espera vocês aí Um beijo e até amanhã Moleque Mó climão de merda PJ Moleque Rapaziada Eu vou ter que perguntar isso Eu vou ter que perguntar Não sei se eu vou poder abrir com todo mundo aqui Moleque Eu vou querer saber dessa fofoca Moleque Mó climão horrível Eu estava aqui na redação quando abriram as portas do estúdio Você pode falar alguma coisa? Não posso Caralho Caralho Você vai armado né? Armado nada Tirou de sério esse Futo Lopes Se quiser encerrar o programa também pode cair Não faz quebrar a cadeira ontem Cara O Futo Lopes mete um Cara Olha isso Também pode cair Não faz quebrar a cadeira ontem Cara Amanhã estamos de volta na Mural 10h30 a gente espera vocês aí Um beijo E até amanhã A gente espera vocês aí Um beijo E até amanhã Olha O sorrisinho amarelo do Simões O Mauro ainda paralisado Caralho O Mauro Está nessa posição Desde a primeira porradinha Ele não O Mauro está travado E o Vitor Lopes Está muito puto mano Caralho Meu Deus do céu O Mauro que mandou ali Os próximos contratados da TNT Vão ser Varela E Gerson Ai meu Deus do céu Muito bom mano Caralho Eu estou Fissurado mano O Mauro Bet A gente está 5 minutos Imóvel Em completo silêncio Caralho Que loucura Rapaziada Eu estou Eu estou fascinado Ela não tinha ideia Que isso tinha acontecido Meu Deus do céu É Eu estou incrédulo Enfim Dito isso Muito obrigado Pela